Então, chegou o último dia do Megafantú! E hoje, os agentes de viagem visitaram a Reserva da Jaqueira, em Porto Seguro, onde eles puderam conhecer um pouco mais da Reserva Indígena. Mas, ó, se você acha que eles ainda estão desanimados, veja aí! É maravilhoso! Vou indicar para todos os clientes que venham visitar essa Reserva Indígena, que tem muito a oferecer, muito natureza verde. Fora o artesanal, que é incrível! A prova disso! Eu vi muitas experiências, assim, que eu posso dizer que qualquer uma pessoa tem que vir experimentar, é uma coisa... é um mundo natural, né? Hoje em dia, a gente está muito tecnológico, tudo é a base da tecnologia. E o que tem aqui, pode ter certeza que vai encantar o coração de todo mundo. Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! À tarde, os agentes estiveram no Centro de Eventos Portal Beach para uma capacitação. Aqui, eles ficaram por dentro de tudo o que a Costa Descobrimento, Costa das Baleias e a Bahia têm a oferecer. Hoje foi um dia muito importante para o show tour de turismo, um dia onde a ABH, o SEBRAE e demais parceiros tivemos a honra de receber aqui pela manhã as agências multimarcas e agora pela tarde a CVC. Nós tivemos as rodadas de negócios com diversas, com dezenas de operadoras de turismo e aqui a oportunidade de apresentar para agentes de viagem, para operadores, os destinos, Costa das Baleias, também Porto Seguro, Cabralha. Último dia do Mega Fan Tour CVC foi fechado com chave de ouro no super evento no clube de praia Gino Gastronomia. Aqui estavam presentes agentes de viagem e todo o treino turístico numa despedida para a Latia Animada e com gostinho de Quero Mais. Hoje o dia é muito importante para o turismo de Porto Seguro. Hoje nós temos mais de 400 pessoas aqui, 300, 350 gente de viagem, hoteleiros da cidade, operadoras de viagem, companhia aérea. Temos todo o treino turístico, é isso que precisa entender. É extremamente importante para nós, para traçar um futuro melhor para o turismo de Porto Seguro. A parceria Sebrae e a BH é uma parceria de muitos anos. O Sebrae acredita que investir no empresário é investir na economia local. E para a gente apoiar o Show Tour é extremamente estratégico. A gente entende que apoiando a hotelaria local, a gente vai ter um fomento econômico na cidade muito interessante. A parceria do Sebrae foi fundamental para a realização desse evento. Eles são parceiros desde a primeira edição. Esse ano a parceria foi mais forte ainda, investiu bastante no evento e apoiou com o know-how que eles têm para a realização de eventos. Foi fantástica a parceria do Sebrae. Foi muito especial, deu para aprender muita coisa. Conhecemos hotéis, conhecemos receptivos, todos os serviços para poder vender com mais propriedade aquilo lá na agência, entendeu? Então foi muito, muito bacana, muito bom. A CVC é a maior operadora da América Latina, o nosso principal parceiro, o nosso principal canal de distribuição. São alguns anos de parceria e cada dia vem se fortalecendo com o crescimento da CVC Corp. Foi uma experiência muito boa, muito aprendizado, para a gente conhecer vários hotéis, para poder passar uma informação melhor para os clientes. Com muita dor no coração que a gente se despede dessa cidade hoje maravilhosa. Eu estava brincando com o grupo, para nós ficarmos mais uma semana ainda, aproveitando. Muito bom, muito assim, magnífico, maravilhoso estar com a CVC, os operadores, as agências, a experiência vivendo o turismo. Tudo começou aqui, né? O descobrimento do Brasil. Então, para a gente, uma grande satisfação, bem organizado, né? Todo mundo que se envolveu está de nota 10, CVC, os hotéis. E deu para a gente descontrair, aprender, conhecer novos produtos e fazer, com certeza, uma boa venda. É sempre um prazer poder apresentar a cidade de Porto Seguro para qualquer público, independente de ser agente de viagens ou não. Mas poder apresentar a cidade para eles de uma forma profissional é melhor ainda, já que dessa forma, além de poder oferecer isso para o cliente, eles também vão poder conhecer o destino que eles estão vendendo, né? E isso é muito importante para a Porto Seguro. Foi uma semana maravilhosa que nós passamos. Eu consegui transmitir para eles exatamente o que essa cidade maravilhosa tem. Nesse momento, eu sinto aquela sensação de dever cumprido. E assim, pelo feedback deles, sabe? Que eles estão muito satisfeitos, estão encantados com a cidade. E assim, eu agradeço muito a todos, a nossa equipe de motorista, o nosso operacional, todo mundo que deu um apoio. E assim, eu agradeço muito a todos.